A polícia prendeu um homem que foi flagrado usando o carro da fisioterapeuta morta durante um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Marcelo Casagrande. Vamos lá, Fernando. O homem de 29 anos, ele foi preso por receptação porque ele estava com o veículo da fisioterapeuta Olivia Tsussume, de 43 anos, morta na última segunda-feira. Ele estava com o veículo dela momentos depois do crime ter acontecido. Bom, as imagens do secreto de segurança mostram como tudo aconteceu. A Olivia tinha acabado de chegar à casa de um paciente onde faria um atendimento, um atendimento residencial, quando ela foi abordada pelo criminoso. Ele dizia a todo momento, segundo testemunhas, que se ela não entregasse a chave do carro e também a bolsa, ele iria atirar. Foi o que aconteceu. Depois do disparo, ela caiu no meio da rua e morreu no local. Pouco tempo depois, a polícia encontrou o veículo que era do autor dos disparos. Quer dizer, ele usou o veículo pessoal para ir para a cena do crime. As roupas usadas no latrocínio estavam dentro do veículo. Com as informações da placa, a polícia foi até a casa do suspeito. Quando chegou no local, ele não estava mais lá. Segundo um delegado que investiga o caso, a mãe do suspeito ajudou o homem na fuga. Agora, então, a polícia tenta localizar o Manuel José Nascimento Moreira, de 43 anos, que é o suspeito do latrocínio. O corpo da Olívia vai ser enterrado na manhã desta quarta-feira em um cemitério de Santo André, também no ABC Paulista. Fernando. Muito obrigado, Marcelo.